Eu só queria mostrar o emulador porque eu acho o emulador hoje a forma mais fácil de você desenvolver, não tem que ficar ali olhando toda hora no dispositivo. Fala, Neve! Hoje eu tô aqui pra te mostrar como basicamente rodar um projeto dentro do emulador do Android e do iOS na nossa máquina com Expo no React Native. Então, por que eu tô utilizando e por que eu tô falando do Expo agora dentro de aplicações React Native? Primeiro porque eu tô recomendando a galera utilizar a Expo, principalmente quem tá começando, porque facilita muito na hora de iniciar um projeto e ele já contém grande parte das funcionalidades que a gente vai utilizar na nossa aplicação mobile, como por exemplo, utilização de câmera, utilização de mapas, permissões, notificações push, a parte de deploy dele pra fazer publicação nas stores também é muito mais simples e eu só não recomendo começar um projeto com Expo hoje se você já sabe que o seu projeto vai utilizar alguma das funcionalidades que o Expo ainda não atende. Por exemplo, na versão que eu tô falando hoje do Expo, o Bluetooth, por exemplo, ainda não pode ser utilizado em conexão, mas é algo que eles já estão trabalhando. Então sim, eu tô recomendando o Expo principalmente pra quem tá começando com o React Native, é uma coisa que eu tô defendendo bastante, inclusive a gente tá utilizando o Expo nas semanas OmniStack e daqui pra frente a gente vai continuar utilizando e eu vejo que muita gente tem dificuldade pra utilizar o Expo dentro de emuladores, tanto Android, né, o emulador que eu uso, como que eu faço pra configurar e também emuladores iOS. Então eu vou mostrar isso na prática. Beleza, agora eu já tô aqui dentro do meu sistema, eu tô utilizando agora já a Tetro Call Paper, meu sistema que eu uso pra desenvolvimento, né, meu usuário de desenvolvimento. Agora a gente vai utilizar, primeiro configurar o emulador de iOS pra rodar a nossa aplicação com o Expo. Uma coisa muito interessante que a gente tem com o Expo, que a gente não tem com o React Native CLI padrão, sem a utilização do Expo, é que no Expo a gente consegue rodar aplicativos em dispositivo físico que contém iOS, estando no Windows ou no Linux. Mas a gente não consegue, mesmo assim, ter o simulador, né, o emulador do iOS dentro do nosso sistema, caso a gente não esteja no Mac. Então eu como tô no Mac, basta fazer o quê? Eu baixo o Xcode, né, que é a IDE de desenvolvimento da Apple, a gente precisa desse carinha aqui. Eu clico com o botão direito, Show Package Contents, vou em Content, Developer, Applications, e aqui dentro tá o meu simulador. O simulador, geralmente eu venho, arrasto aqui pro meu dock, ele já tá aqui, ó, clico em cima dele e pronto, o emulador já vai tá rodando. Aqui como eu tô com a última versão do Xcode, ele tá botando pra mim aqui já o iPhone 11 Pro Max, mas eu consigo utilizar outros emuladores, caso seja necessário, é só vir aqui em Hardware, Device, e aqui eu tenho desde o iPhone 8 até iPads, iPad Pro, tenho também TVOS, que é React Native, dá pra construir aplicações pra TV, tem o WatchOS, que é o de relógio, e aí por diante. Então aqui eu tenho várias opções também no meu emulador, o emulador da Apple, ele é bem completo, eu consigo fazer bastante coisa, por exemplo, eu posso simular a minha localização, então eu posso vir aqui dentro de Debug, Location, e eu posso botar Custom Location, e botar Latitude e Longitude, por exemplo, da minha cidade, pra falar que eu tô aqui, ou botar Latitude e Longitude em outro lugar, então a gente consegue simular bastante coisa dentro desse emulador. Então agora eu vou deixar ele aqui rodando, e a gente vai partir pro emulador do Android. Quando eu tiver os dois emuladores rodando, aí sim eu parto pra criar um projeto com o Expo e rodar essa aplicação nos dois ambientes. Então bora lá, pro emulador do Android, assim como a gente utiliza o Xcode, hoje em dia eu tô utilizando muito o Android Studio, pra criar os nossos emuladores. Por que que eu tô utilizando o Android Studio? E ele é a única opção? Não, ele não é a única opção, ele é uma opção que demora um pouquinho mais pra configurar tudo, pra instalar, porque ele é mais pesadinho, vamos dizer assim, mas o Android Studio hoje foi onde eu consegui obter a maior performance, a melhor performance. Então o emulador do Android Studio é extremamente rápido. Existem outras alternativas de emulador no mercado, por exemplo, Genimotion, tem o Nox, tem o Bluestacks, todos esses emuladores vão funcionar e você vai conseguir instalar até de uma forma muito mais rápida e mais leve. Porém o Android Studio é o que menos dá erro e o que fica mais performático, apesar dele levar um pouquinho mais tempo pra instalar. Então você vem aqui, baixa o Android Studio, você clica nele, instala, e aí pra instalar o Android Studio é só você ir no Next, Next, ele vai fazer alguns downloads, não precisa selecionar nenhuma opção diferente das que ele já vem por padrão, e aí agora, quando ele terminar de instalar, ele vai abrir essa telinha aqui mais ou menos pra você, tranquilo? Quando ele abrir essa telinha, você vem aqui em Configure, SDK Manager, e aqui dentro de SDK Manager, você precisa notar algumas coisas. Primeiramente, qual que é a versão do Android que você tem instalado? Eu recomendo você ter uma versão bem, vamos dizer assim, bem recente, né? Não utilizar versões muito antigas. Então eu, por exemplo, aqui eu tô utilizando o Android 9.0. Se pra você já tiver disponível uma versão mais recente ainda, ou se você tá utilizando uma versão muito diferente, vem aqui, seleciona a outra versão e dá um Apply que ele vai baixar ela. Depois de você selecionar essa versão, se você quiser utilizar igual a minha, beleza, a gente vem aqui pra SDK Tools. Isso aqui é muito importante. A gente precisa ter exatamente as opções que eu tenho instaladas aqui, se tiver outras a mais, não tem problema, mas as que tem aqui são necessárias. Então, Android SDK Build Tools, Android Emulator, Android SDK Platform Tools, SDK Tools 26.1.1, aqui a versão não importa, porque a versão é relacionada com a versão que você instalou lá do Android, e também esse Intel x86 Emulator Accelerator, beleza? Então, eu preciso dessas cinco opções aqui instaladas certinho. Então, você seleciona elas, dá um Apply, ele vai começar a baixar. Isso aqui pode demorar um pouquinho, e aí já vai tá tudo pronto pra você configurar o seu emulador. E aí, como é que faz pra configurar o emulador depois de já ter configurado tudo isso aqui? Eu dou um OK, beleza? Ele vai ali instalar tudo certinho, caso você não tenha feito todas as instalações. Agora, eu venho aqui em Configure, e eu clico em AVD Manager, beleza? Que é Android Virtual Device Manager. Aqui eu já tenho um emulador criado, mas eu vou criar um do zero pra gente ver certinho como funciona. Então, eu venho aqui em Create Virtual Device, aqui dentro eu posso selecionar versões que eu quero do meu dispositivo, e eu recomendo aqui que você utilize uma versão que tenha Play Store, beleza? Então, tá vendo aqui que tem esse íconezinho diferente em algumas versões? Então, por exemplo, eu poderia utilizar o Pixel 3 aqui, que é um celular mais recente, mas ele não tem a Play Store. Por que é interessante ter a Play Store? Porque tem várias funcionalidades que a gente pode testar na nossa aplicação que só vão funcionar em aplicativos que têm suporte a Play Store. Por exemplo, Push Notifications, por exemplo, alguma parte de mapas. Tem várias coisas que a gente só vai conseguir testar em aplicativos que têm Play Store. Então, aqui eu vou estar utilizando o Pixel 2, mas poderia ser aqui qualquer outro desses dispositivos que têm suporte a Play Store, né? Lembrando que tem que ser phone, não pode ser tablet, TV, até pode, mas a gente quer testar no celular aqui. E beleza, agora que eu já selecionei o Pixel 2, eu dou um Next. Aqui, agora, eu preciso selecionar uma das APIs que eu quero baixar, e aqui no meu caso, lembra lá no comecinho que eu falei que eu estava com a API 29 do Android instalada dentro do Android Studio? Então, está aqui, ó, API 29, se o seu tiver o botãozinho de download aqui do lado, clica em download que ele vai começar a baixar a imagem do Google Pixel que tem API 29. Então, é só clicar em download aqui, ele vai baixar sem problema nenhum. Isso aqui demora um pouquinho, por isso que eu falei com o Android Studio. É algo que leva um passo a passo um pouquinho mais lento, mas o resultado dele no final é bem melhor do que outros emuladores, ele é bem mais performático. Então, beleza. Está ali, ó, selecionei API 29. Lembrando, não precisa ser igual a minha, se tiver uma mais recente, daripal. Vou dar um Next aqui dentro. Agora, eu coloco um nome no meu emulador. Eu vou botar aqui de Expo, vou botar de Expo, beleza? Aqui eu configuro que está tudo certo. Startup Orientation sempre deixa Portrait, né? Que não é, que é reto assim. Device Frame deixa, porque ele bota aquele framezinho de celular para ficar mais real, né? E beleza, posso dar um Finish aqui dentro. A gente aguarda ele fazer a criação. Se ele fizer mais algum tipo de download, pode deixar ele fazendo download. E agora está aqui, ó. O Expo, beleza? A única coisa que eu preciso fazer é dar um Play aqui no ladinho. Então, eu venho, ó, dou um Play. A gente aguarda ele iniciar o emulador. Já abriu aqui do ladinho para mim, ó. Show de bola. Já vai iniciar o emulador. Olha só como ele é rápido, como ele é performático. Muito massa, né? A animação da logo da Google, ela é extremamente lisa. Coisa que, quando você vai utilizar um outro emulador, por exemplo, eu utilizei muito tempo de Anymotion. Até continuo utilizando, às vezes, para coisas mais rápidas. Até recomendo ele para quem tem pouco tempo a perder, né? Porque essa instalação do Android Studio, geralmente, é mais lenta. Mas, no Android Studio, geralmente, para quem tem um pouquinho mais tempo, quer investir mesmo no React Native, vale a pena fazer isso, porque é muito performático. Então, tranquilo. Tá aqui agora, eu tenho os meus dois emuladores. Olha lá. Cara, isso é muito massa, né? Emulador do Android e emulador do iPhone. Assim, eu gosto bastante da Apple em alguns termos, principalmente para desenvolvimento, né? Não de políticas da empresa. Eles são bem chatos para a questão de aplicativo e tal. Mas, o emulador do Android, cara, a gente tem que pagar um pau. Eu tenho que dar um pouco de atenção para isso agora. Porque o emulador do Android, veja só, se você clica nessas três bolinhas, olha o tanto de coisas que a gente consegue configurar dentro desse emulador do Android. Cara, a gente consegue simular fingerprint, que é impressão digital, a gente consegue simular nível da bateria, nível de rede celular, se ele está com 3G, se ele não está com 3G. A gente consegue, cara, simular chamada, né? Se ele está em uma chamada, consegue direcionar o pad direcional. Tem muita coisa. Google Play. Meu, muita coisa que a gente consegue fazer aqui dentro. Então, o emulador do Android Studio é muito completo. É muito legal trabalhar nele, porque dá para fazer muita coisa. Então, beleza. Já estou com os dois emuladores agora. O que eu preciso fazer? Eu preciso instalar o Expo dentro de cada um deles, o aplicativo do Expo. E o Expo faz isso para a gente de forma meio que automática. Então, deixa eu abrir aqui o meu terminal. Beleza? Aqui está o meu terminal. Primeira coisa que eu preciso fazer, instalar de forma global o Expo CLI, que é a interface de linha de comando do Expo. Beleza? Então, você precisa ter o Yarn ou ter o NPM install global, tanto faz, para instalar essa CLI de forma global. Eu já tenho instalado, então vou pular esse comando. Depois disso, é só você digitar Expo e aí você vai ter acesso aqui, por exemplo, Expo-H a todos os comandos que o Expo tem direito. E agora, como que a gente faz para instalar o aplicativo do Expo no Android e no iOS? Vamos lá. Expo client dois pontos install dois pontos Android, por exemplo, para instalar o cliente do Expo dentro do Android. Beleza? A gente aguarda um pouquinho. Ele foi muito rápido aqui. Deixa eu ver se ele conseguiu realmente rodar. Acho que não. Então, vamos tentar de novo. Ele está passando muito rápido. Provavelmente, ele não deve estar conseguindo encontrar o meu emulador conectado. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou rodar, na verdade, Expo start. Vamos ver se dessa forma vai mais rápido. Ah, claro. Eu não estou em um projeto Expo. Beleza. Então, vamos criar um projeto. Eu vou entrar aqui no meu www. temporário. Eu vou dar um Expo init. e eu vou chamar aqui de test emulator. Aqui você coloca o nome do seu projeto real. Aqui eu vou selecionar a opção blank. O nome do projeto eu vou chamar de Expo test. Beleza? A gente aguarda ele fazer a instalação das dependências. Isso aqui não deve demorar muito. A inicialização de um projeto Expo é muito mais rápida que a inicialização de um projeto em React Native CLI. Vamos aguardar um pouquinho só. Perfeito. Agora ele já criou o meu projeto aqui dentro. O que eu vou fazer? Eu vou entrar no projeto Test Emulator e vou rodar Expo start ou Yarn start. Os dois vão dar no mesmo resultado. Agora, o que ele vai fazer? Ele vai abrir essa telinha para mim dentro do meu navegador. E aqui, basicamente, eu vou utilizar bastante essa tela. Beleza? Já deu tudo certo aqui dentro. E agora, o que a gente vai fazer? clicar nessas duas opções que a gente tem aqui na esquerda. Então, run on Android Device Emulator. Vamos rodar nisso aqui. Ele está dando um errinho aqui, mas não tem problema. A gente já vê o que é isso. Bora lá. Vamos aguardar. Agora, ele vai instalar isso aqui dentro do nosso emulador. Só aguardar mais um pouco. Show de bola. Ele pediu uma permissão aqui dentro do meu emulador. Eu vou deixar. Allow display over other apps. Tranquilo. E vamos clicar de novo só porque agora eu aceitei essa permissão para ver se ele vai abrir o Expo certinho. Vamos ver se ele já instalou. Ah, está aqui. Expo. Já está instalado. Então, agora é só abrir. Então, agora ele já instalou o cliente do Expo aqui dentro. É isso que a gente vai utilizar dentro da nossa aplicação. Então, se eu clicar aqui em Projects, logo, logo a gente vai abrir o nosso projeto. Agora, para iOS é tão simples quanto. Então, só venho aqui Run on iOS Simulator. Lembrando que o emulador precisa estar aberto. Do iOS não, mas é bom deixar ele sempre aberto antes da gente fazer isso aqui. Então, show de bola. Aguardar um pouquinho. Ele vai abrir ali. Já instalou e está abrindo o projeto no Expo. Beleza? A gente aguarda um pouquinho. Perfeito. Ele já começou a carregar. Eu venho aqui agora como o meu Expo está aberto no Android, como ele não tinha aberto automaticamente antes, eu venho em Run Android Device de novo. Vamos aguardar agora. Agora sim, ele vai começar a rodar sozinho e vai abrir o nosso projeto. A gente aguarda agora esse percentual aqui finalizar e aí o nosso projeto vai estar rodando nas duas plataformas sem problemas nenhum. Para dispositivo físico, caso você tenha um dispositivo físico, você pode baixar o cliente do Expo da sua App Store. Então, é só procurar por Expo. Tranquilo, vai estar lá. E aí, para Android, você pode só escanear esse QR Code aqui dentro. No iOS, você pode abrir a câmera e escanear esse QR Code também. ou digitar essa URL aqui no iOS dentro do navegador, dentro do Safari. Precisa ser o Safari e ele vai abrir o projeto certinho, beleza? No Android, é melhor escanear o QR Code ou utilizar essa URL também lá dentro. Também deve funcionar. Então, agora, aqui no iOS já rodou, já está lá o Hello There Friend, beleza? Aqui eu já consigo ver minha aplicação rodando. Aguarda um pouquinho para o Android e já está ali, beleza? No iOS aqui, eu posso dar um Command D para ele abrir esse menu, beleza? Ele já tem o Live Reload habilitado e no Android é Ctrl M, se eu não me engano. Ou Command M, isso, beleza. Agora, ele já abre o menu também. No dispositivo físico, caso você queira abrir esse menu de desenvolvimento, só dá uma chacoalhada. Beleza? Agora, eu vou só alterar um código para a gente ver que realmente está funcionando. Então, vou acessar a pastinha do meu projeto. Eu botei como Test Emulator. Vou acessar aqui o arquivo AppJS e vou trocar essa frase aqui dentro por, por exemplo, pode ser Hello World, beleza? Vou salvar aqui agora. Já deu o Live Reload, Hello World e Hello World. Então, a gente já tem a nossa aplicação rodando tanto no emulador do iOS quanto no emulador do Android, beleza? Espero que esse vídeo tenha te ajudado a configurar o React Native nos emuladores de uma forma bem simples com o Expo. E eu recomendo muito para quem está iniciando com o React Native utilizar o Expo, porque ele vai dar essa facilidade, não vai precisar instalar toda a SDK do Android. Claro, você instala ali a SDK do Android para ter o emulador, caso você queira utilizar o emulador, mas você vai utilizar um dispositivo físico, não precisa nem fazer essa parte de instalar o Android Studio e tudo isso. Eu só queria mostrar o emulador porque eu acho o emulador hoje a forma mais fácil de você desenvolver. Não tem que ficar ali olhando toda hora no dispositivo, até que às vezes é legal rodar no dispositivo para você ver realmente como a tua aplicação está ficando no mundo real, como ela vai ficar realmente no dispositivo. Às vezes, um tamanho de fonte aqui fica de uma forma, ali fica de outra. Então, é legal às vezes a gente testar também. Beleza? Se esse vídeo te ajudou, deixa o comentário aí embaixo, deixa um like no vídeo porque ajuda a gente a distribuir ele para mais gente e se tiver qualquer outra sugestão, seja relacionada ao Expo, seja relacionada a Ambiente de Desenvolvimento React Native ou a qualquer outra parte da OmniStack, Node, React, React Native, deixa aí embaixo que com certeza a gente faz alguma coisa. Valeu, abraço!